O benefício na saúde é imensurável, porque a cada real investido em saneamento, a gente economiza R$ 4,00 em saúde. Coletar esgoto com redes eficientes e tratar em estações adequadas é fundamental para preservar o ambiente e a qualidade de vida da população. O saneamento básico é uma economia para os gastos em saúde depois, que através do saneamento, que as pessoas, muitas doenças decorrem do problema de saneamento básico. A Corsã atua em 317 cidades gaúchas, onde vivem cerca de 6 milhões de pessoas. Para atender a todos os domicílios e com saneamento de qualidade, nasceu a ideia de atrair parceiros privados que investirão nas obras e operação. Esta parceria inclui nove municípios da região metropolitana, onde o problema é mais grave. Nessas nove cidades, o esgoto, a partir da PPP, vai ser operacionalizado pelo parceiro privado. Através de uma PPP, parceria público-privada, as empresas assumem a construção de redes e estações de tratamento de esgoto por 35 anos. E depois, tudo volta para a Corsã. Eu acho que isso melhora a qualidade do serviço. Então eu sou a favor de que haja parceria, sim. O parceiro privado cuidará só do esgoto. O fornecimento de água continua com a Corsã, que projeta captar 3 bilhões de reais em investimentos com as PPPs. Todo o recurso que se gastaria para terminar essas obras de esgoto e para operar esse esgoto, vai sobrar para a gente investir em cidades onde não tenha PPP. Quanto maior for o número de empresas envolvidas, vai ter um melhor retorno para a população. Então eu acho que o governo tem o dever e a obrigação de procurar essas empresas para ter mais esse apoio. Se tiver uma parceria boa, vamos conseguir fazer muita coisa. É o futuro que já chegou no saneamento básico.